O que significa aquela fórmula declamada por Aragorn na língua dos Altos Elfos durante sua coroação? O que significa aquela fórmula declamada por Aragorn na língua dos Altos Elfos durante sua coroação? Fui convidado pelos colegas do TT para trazer a todos vocês curiosidades e detalhes, não só sobre os idiomas criados pelo professor, em especial as línguas élficas, mas também sobre outros aspectos linguísticos e filológicos de sua obra, incluindo-se aí considerações sobre o trabalho dos tradutores. Antes de mais nada, como de costume, peço que deem um like, comentem aqui embaixo, se inscrevam no canal, não se esqueçam de clicar no sininho das notificações e compartilhem esse vídeo com seus colegas. Lembrando que, se quiserem fazer parte da membership do TT, é só clicar aqui embaixo no Seja Membro e ter acesso a conteúdo exclusivo, além do que já oferecido semanalmente. Nem esqueçam também do botão Valeu Demais explicado no vídeo indicado aqui em cima. Além disso, considerem usar nossos links afiliados aqui embaixo, na descrição do vídeo, para adquirir livros do Tolkien na Amazon ou no Submarino. Neste TT Languages, analisaremos uma célebre frase em Coenia dita por Elendil, líder dos fiéis conforme ele chegou à Terra-média após a queda de Númenor, próximo ao final da Segunda Era. Frase esta sobre a qual ficamos sabendo 39 gerações mais tarde, já no término da Terceira Era, quando seu descendente Aragorn, ou Elessar, decide declamá-la mais uma vez durante sua coroação. Todos que viram o terceiro filme da trilogia de Peter Jackson devem se lembrar bem dessa cena emocionante. Aqui na descrição do vídeo incluímos um link para um vídeo em que poderão rever essa cena, e cujo áudio também conste na faixa 17 de Return of the King, da trilha sonora do terceiro filme composta por Howard Shore. O juramento começa no minuto 3 e 44 da faixa. Recomendo a todos que ouçam e se emocionem mais uma vez. Trata-se de dois períodos curtos em Coenia que servem de exemplo interessante de aspectos do idioma que já abordamos nos vídeos anteriores do quadro TT Languages. Em especial o número 1, Introdução ao Coenia, e o 3, Saudações em Coenia. Se vocês ainda não nos assistiram, recomendo que o façam assim que puderem, pois tudo o que eu falar aqui faz referência a coisas que já discutimos neles até certo ponto. Vamos ao juramento. Na primeira parte, temos quatro palavras. É uma preposição que significa de, a partir de, fora para fora de, no sentido de indicar a origem de um movimento. É normalmente acompanhada de um substantivo numa forma bem particular, chamada de ablativo, que veremos na próxima palavra. O ablativo é uma forma gramatical que marca o ponto de origem de algum movimento. Earelo significa, sim, do mar, a partir do mar, vindo do mar. Endorena, endore, é o nome élfico do continente da Terra-média. É uma composição das raízes ende, meio, centro, e nore, terra, país, que já vimos em numenore, terra do oeste, ociente. Essa palavra aqui está no caso alativo, indicado pela terminação n-n-a, na. O alativo é uma forma gramatical que denota a outra parte do movimento iniciada no começo dessa frase. Ou seja, o seu destino, sua direção. Endorena significa, sim, para a Terra-média. Em direção à Terra-média, até a Terra-média. O tu-lien é um verbo. Sua raiz é tul, que significa vir. Ele está conjugado no tempo verbal conhecido como perfeito. Semelhante ao present perfect, que quem fala inglês conhece bem. Esse tempo verbal é marcado por um prefixo u antes da raiz e o sufixo ye, logo após. E denota uma ação que ocorreu no passado, mas que tem um efeito ou consequência que perdura no presente. Mais que o fato de que ela aconteceu no passado, a ênfase real está nos efeitos atuais dessa ação no falante, no momento da enunciação. Por fim, a desinência "-n", "-n", indica a pessoa do verbo. No caso, a primeira pessoa do singular, "-eu". O tu-lien seria, então, "-eu-vim". Na segunda parte, temos Sinome é um advérbio e significa aqui, neste lugar. Maru-van é um verbo e tem alguns elementos que já vimos. A raiz mar quer dizer habitar, permanecer. Adiciona-se a ela o sufixo uva, que marca o tempo futuro e a descendência pessoal, "-n", "-n", que acabamos de ver. Maru-van é assim, eu habitarei, eu hei de habitar. Ar é simplesmente a conjunção aditiva "-e". Hildenjar é um substantivo. Hilde é herdeiro, descendente. Derivado de uma raiz que tem o sentido de seguir. A isso são adicionados dois sufixos. "-nha", "-n", "-n", "-a", é o possessivo da primeira pessoa do singular. "-meu". E "-r", 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 é o sufixo do plural. Dando assim, Hildenjar, meus herdeiros. "-ten", na sua forma completa é "-tenna". Uma preposição que traz em si a sonoridade do alativo que vimos acima. E que significa assim, simplesmente, "-até". Ela marca a meta ou destino de um movimento físico ou figurado. "-âmbar", significa mundo. Não só esse continente da Terra-média, mas todo o planeta. "-meta", por fim, significa exatamente isso. Fim, final. O juramento completo feito por Elendil e repetido pelo rei Elessar assim, pode ser traduzido como Do grande mar vim à Terra-média. Neste lugar habitarei, e meus herdeiros, até o fim do mundo. E com isso, ficamos por aqui. Postem suas dúvidas e perguntas nos comentários aqui embaixo. Não se esqueçam de deixar um joinha no vídeo, compartilhá-lo e se inscreverem no canal. Se certifiquem de nos seguir em todas as nossas redes sociais, Instagram, Twitter e Facebook, para saber antes de todos as novidades do canal. E mais uma vez, considerem se juntar à membership do TT e deixar um valeu demais neste vídeo para dar aquela força ao canal. Nos vemos na semana seguinte. Namári, é. Namári, é.